Pessoal, como é que acontece aí a organização, nesse tópico aqui a gente vai falar de organização do pessoal da guarda, beleza, da guarda metropolitana de Palmas, lembrando que a referência é o artigo 26 aí do Estatuto. O artigo 26 do Estatuto, ele fala pra gente que essa estrutura organizacional, a gente tem aí pra cuidar disso tudo a gente tem uma estrutura, a lei fala de estrutura organizacional. E aí no primeiro momento, a primeira coisa que a lei destaca é que é feita por quatro grupos, grupos esses distintos um do outro, grupos diferentes. Bom, então quais seriam aí pra nós esses quatro grupos? E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro grupo é o chamado grupo operacional. O segundo é o chamado grupo de apoio administrativo. O segundo grupo é o grupo especial. E o quarto grupo é o grupo tático especial. Se eu fosse pensar no mnemônico pra lembrar, eu colocaria a primeira letra de cada um aqui, ó. Certo? Então ficaria O-A-E-E. E se você quiser aumentar o nível da sua preparação, baixe gratuitamente, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, o meu guia definitivo de como estudar pra concursos públicos no Estado do Tocantins, mesmo que você esteja começando a estudar do absoluto zero. É só você clicar no link que você vai ter acesso ao livro de forma 100% gratuita e 100% virtual. Além disso, caso você tenha interesse em adquirir algum livro da minha coleção, Leis de Palmas, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link pra que você possa adquirir cada um de forma individual, inclusive o Estatuto da Guarda Metropolitana de Palmas, com questões comentadas. Ou pra que você adquira o combo de todos esses livros juntos. Lembrando, não se esqueça de curtir, se inscrever e de ativar as notificações.